Fala aí galera, a todos os fãs do game, estou dando mais vídeo para vocês, nosso Clone Hero Guitar Hero Aerosmith, vamos com o último vídeo de hoje né, que é o, encerrando o Guitar Hero Aerosmith, vamos com o Joy Perry, o nosso Guitar Hero aqui ó, chegou a hora dele. Tchau, tchau. 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 Boa. Quase um 100%, vamos lá com a próxima. Pink. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Essa sequência é horrível gente, é muito ruim cara, esse tipo de sequência ali, eu sou muito negação nessa música, tudo bem? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Sempre a mesma coisa, né? Eu nunca, é uma que tá na minha lista de possíveis 100%, mas nunca consigo, tudo bem? Vamos finalizar com a nossa última música aí do Joy Perry, agora sim, a versão que nós não jogamos no modo batalha. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?